E pra quem ama desconto, promoção e preços de arrebentar está no ar o nosso bloco especial da campanha Mês da Primavera. Pra você fazer economia e aproveitar descontão. Vamos dar uma olhada? Aonde você consegue fazer um churrasco com 100 reais? Mas 100 reais bem aproveitados. Porque nessa caixa aqui, ó, que custa 100 reais vai picanha, vai coxinha da asa, vai linguiça, vai pão de alho. Tudo isso por 100 reais. 3A Mercado dentro aqui do Ciasa. Você faz economia num montão de coisa. Vem aproveitar. Uma das promoções da Casa Fortaleza pra essa semana tá aqui, ó. Mostra, Marcílio. Qualquer tapete dessa pilha, hein, é o Smart de 1,90 por 2,80, custando 299,90 cada. Vem correndo pra cá, Casa Fortaleza. Mês da Primavera e aquela sua Porsche, aquela que você sempre quis, tá aqui, Auto M. Olha só isso. Taycan 4S 2022, 100% elétrica. 679 mil. É a sua oportunidade, Auto M Veículos. É só esse mês. Esse carro não fica muito tempo aqui, não. Corre Auto M. Olha a loucura da TDS Couros agora pra esse mês. Você tá vendo as botas masculinas? Qualquer modelo. Tem mais ali, ó. A partir de 299 reais no crédito e pode parcelar. Ou 269 no débito ou no Pix, 100% couro. Mês Primavera, o presente certo é aqui na Auticast Felipe. Olha só a promoção do mês Primavera. Comprou qualquer armação de grandes marcas, Ray-Ban, Vogue, Nike, Tommy Raifigo, não importa qual é a marca. Comprou, vai ganhar a visão simples, a lente visão simples gratuita, a lente. Vale a pena. Viu só quanta oportunidade? Só que tem muito mais pra você conferir. Foram apenas alguns exemplos. Abre a câmera aqui no QR Code e confira muito mais ofertas feitas especialmente pra você.